Estamos na área, contagem regressiva para esse jogaço, fique de olho, daqui a pouquinho. Você acompanha tudo com a gente, daqui a pouquinho, ao vivo. Alô, alô, falamos ao vivo de Wembley, região metropolitana de Londres. Vamos nessa, no templo do futebol mundial. Guga Vilani na narração e comigo o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro. E que partidaça esperamos hoje, Inglaterra contra a Islândia. Vamos ver o que os técnicos prepararam para a gente hoje. Eu espero um grande jogo. E a Inglaterra, na tela, no gol, pick four. Luke Shaw vai começar com Walker nas laterais. Foden vem para o jogo, como Caio saca, jogando aberto. E o furacão, Harry Kane, fecha a escalação, ataque. Desce para o ataque, aparece opção. Providencial para acabar com o perigo, que desarme. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Bola com o saca. Livre, livre, quero ver. Gol! Aperto o placar do jogo. Festa toda delas. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o braço. Bola retomada pela Inglaterra. Foi embora. Se manda como quer. Não passa na zaga. Escanteio. Boa chance para o empate. Afasta o descanteio. Manda para longe a bolera boa. Nas costas da marcação, olha só. Bate que dá. Saca! Bate no travessão e não entra. Ela dá um beijinho na trave e vai embora, Caio. Vilani, ele foi ousado. Foi abusado. Foi sacaninha nessa cobertura. Faltou um detalhe para a bola entrar. Recupera a posse da bola. Olha só a rapaziada descendo com ele. Que lance. Olha o empate. Na ponte. Salva o goleiro. Vai bem. Bateu o escanteio. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Simbogaçam. Tenta dali. Pega na defesa. Saiu o escanteio. Por cima do gol. Toque de cabeça. Parecia na direção certa. Subiu demais. Marcação alta. Recupera a posse de bola no ataque. Linha de fundo. Teremos escanteio. Escanteio. Está na área. Para fora a cabeçada passa. Unindo quase, quase, Caio. Descobar. Pegou firme. De cabeça. Tirou tinta do travessão. Está aí. O apito final. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Bucaio saca. Em foco na nossa análise. Bom primeiro tempo até aqui, Caio. Chegou para fazer. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Bateu. Por cima. Na área. Vai bem o goleiro no escanteio. Pressionado. É dele. Faltou a tensão. Perdeu a posse. Olha o saca. Carregando a bola para o ataque. Eu vou com ele. O relógio está com espaço para avançar. Olha. Espalva o goleiro. Tira o perigo. Perdeu. O coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Roubou o limpo. Na boa, na moral. Recupera a bola. Vão descendo, ganhando o campo. Fimbo Gasson. A bola vai na direção do goleiro que fica com ela. Atenção. Politiada. É o quem? Gol! Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí o Kane teve espaço para arriscar de meia distância. Bateu com força, direto para o gol. E foi muito feliz na finalização. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Bola enteada. Que lance. Quero ver, é para fazer. Gol! Praticamente para garantir a vitória. Três gols. Três. Um, dois. Três de vantagem já na parte final do jogo. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Boa antecipação para a Lera jogar e cortar o passe. Minutos finais. Vai acabar o jogo. Fizeram valer o mando de campo. Bateram forte de mão cheia. Que vitória, Caio. Fizeram um jogo mágico do meio para frente hoje, Vilani. Controlaram bem o jogo. Buscaram o tempo todo esse volume ofensivo. E sempre levando perigo ao gol adversário. Belíssima partida. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho. Bellingham para fazer. Golaço! Gol! Está com frio. Pega esse lençol, goleirão. Que cavadinha sem chance de defesa cara a cara. Golaço. Mostrou muita habilidade com essa cavadinha na cara do gol. Gol para o Horst. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para a conta. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Harry Kane faz jus ao apelido. Um furacão no jogo de hoje espetacular. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Obrigado. 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 Obrigado.